Já ouviu falar que as pessoas compram muito mais por emoção do que pela razão? É por isso que você precisa entender o que são gatilhos mentais e como aplicar eles na hora de uma venda. Gatilhos mentais são mensagens que você passa para o seu público que faz despertar neles determinadas emoções, aumentando as chances deles comprarem seu produto. Mas antes de continuar, eu quero que você preste atenção no seguinte. O único motivo pelo qual você não vende é porque tem medo de receber um não. 9 a cada 10 vezes você age de forma passiva, inseguro, ao tentar vender o seu produto por conta desse medo. E é exatamente por ser inseguro e nada persistente nas suas vendas que você vende muito pouco ou até mesmo nada. Sem contar que os clientes de hoje são muito mais sofisticados do que de antigamente. Porque o mercado evoluiu e as técnicas de vendas que funcionavam no passado simplesmente não funcionam mais. Não conhecer novas técnicas de vendas, que eu vou chamar de leis de quebra da objeção, é o que está te fazendo perder rios de dinheiro. Mas isso vai mudar hoje. Porque ao final desse vídeo, você vai sair com todo o conhecimento necessário para quebrar qualquer objeção que os seus clientes tenham sobre o seu produto e vender como nunca. E você vai aprender isso através dos gatilhos mentais. Primeiro de tudo, você precisa entender que na maioria das vezes as pessoas são resistentes a vendas. Elas fazem de tudo para convencer a si mesmo de que não devem comprar um produto. E é exatamente por isso que você precisa conhecer as 5 leis de quebra de objeção. Para fazer com que o cliente te diga sim. Eu vou falar cada uma dessas leis na ordem de menos importante até a mais importante. E cada uma das objeções que ela busca quebrar. Mas já deixo claro que em muitas situações, cada lei pode depender de todas as outras. E o simples fato de você não conhecer uma dessas leis e entender como usá-las, pode fazer te deixar rio de dinheiro na mesa. Então, prepara papel e caneta porque aí vai a primeira lei de quebra de objeções. Objeção 1. Não tenho dinheiro. Mostre o valor da sua oferta antes de falar de preço. E se eu chegar para você com uma barra de ouro de 1 quilo e disser que estou vendendo por 10 mil reais? Sendo que você já sabe que 1 quilo de ouro vale em torno de 300 mil reais. Irmão, tu pode não ter os 10 mil na mão, mas provavelmente tu vai dar um jeito de arranjar esse dinheiro. Isso acontece porque preço é diferente de valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Por isso, quanto maior for a percepção de valor do seu cliente sobre o seu produto, mais atrativo será a sua oferta. O valor de um produto é igual ao retorno potencial sobre o preço que o teu cliente está pagando. As pessoas têm medo de perder boas oportunidades. Então imagine que você esteja querendo vender um carro de luxo, por exemplo. Então o empresário se apresenta como o potencial comprador e expõe a seguinte objeção. Agora é o momento de você mostrar o valor do seu carro. Então você responde o seguinte. Bom, na verdade, ele está muito barato. Primeiro porque esse carro quase não tem problema com manutenção. Muitas pessoas compram carros apenas pelo seu preço de vendas e esquecem o custo de manutenção. Por isso, acabam pagando muito mais caro no final das contas do que se comprasse um carro com um preço maior, mas com baixo custo de manutenção. Fora isso, com esse carro as pessoas vão olhar diferente para você. Você será convidado para mais festas e eventos porque as pessoas vão ver que você provavelmente é alguém importante. Isso vai fazer com que você conheça pessoas importantes que podem te oferecer oportunidades de negócio que vão colocar muito dinheiro no seu bolso. Então se você olhar por esse ângulo, esse carro está muito barato. E eu realmente não acho justo baixar ainda mais o seu preço. Observe que o contexto aqui é importante. Nesse exemplo, você está falando com o empresário. Então você usou isso para o seu argumento de vendas. Dentro disso, você deve ter percebido que além de mexer com a vaidade do potencial comprador, eu antecipei que pode acontecer se ele comprar esse carro e os benefícios que ele terá caso esse cenário realmente aconteça. Isso mostra o valor do seu produto. E essa é a primeira lei de quebra de objeções. Para usar essa lei, você pode usar gatilhos mentais como o da escassez. Quanto mais escasso é o produto, mais ele vale. Ou então a antecipação. Aumentar as expectativas do cliente em relação ao benefício do produto faz com que ele perceba mais valor. Ou o da aversão à perda. Mostrar que se ele não comprar o seu produto, ele pode perder uma grande oportunidade, deixando de ganhar muito dinheiro com isso. E o da vaidade. Mostrar que o seu cliente pode ser visto como alguém mais importante ao comprar o seu produto e também aumentar a sua percepção de valor. Mas além dessa lei, há uma segunda ainda mais poderosa. Objeção 2. Não acredito no seu produto. Lei 2. Garanta o benefício do seu produto. A maioria dos vendedores de primeira viagem sofre fortes objeções em relação à eficiência do seu produto. Ainda mais quando se trata de produtos que o potencial cliente nunca experimentou antes. Vamos imaginar que você queira vender um curso de um novo método de vendas pelo TikTok que você desenvolveu. Mas um potencial cliente que nunca ouviu falar em você antes da apresentação vem com a seguinte objeção. Tenho medo do seu curso não funcionar. Hora de aplicar a segunda lei. Então você diz o seguinte. Olha, eu entendo o seu medo. E é normal que você desconfie de um método que você nunca viu antes. No geral, as pessoas têm medo de coisas novas. Mas por outro lado, são exatamente nas coisas novas que trazem as maiores oportunidades. Quem acreditou no Bitcoin logo no seu início surfou uma das maiores oportunidades do nosso tempo. Quem acreditou no marketing digital logo no início também surfou uma das maiores oportunidades do nosso tempo. O mesmo aconteceu com o YouTube, com o Instagram e agora está acontecendo com o TikTok. E com o meu curso, você pode ter a oportunidade de pegar essa nova onda. Então eu quero deixar claro que eu entendo o seu medo. Mas também te mostrar que talvez seja uma grande oportunidade para a sua vida. Se você tiver a mente aberta para aproveitá-la da melhor forma possível. E para que você se sinta mais seguro ao comprar esse produto, eu vou te dar 7 dias de garantia. Se você não enxergar valor nesse curso, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Veja que a primeira coisa a ser feita é mostrar empatia pelo cliente. Mostrar que você entendeu o problema dele e que você está do mesmo lado que ele. Isso gera confiança e faz com que o cliente preste atenção no que você tem a dizer. Depois disso, você antecipa o benefício do seu produto. Mostrando que já houveram oportunidades similares no passado e que muitas pessoas deixaram de aproveitar porque também tinham medo do novo. Mas quem aproveitou teve benefícios gigantescos. Depois, a cartada final. Ofereça uma garantia e dê ênfase a ela. Isso passa ainda mais confiança para o seu cliente e faz com que ele tenha a sensação de que ele não tem nada a perder. Mais uma vez, usamos alguns gatilhos importantes aqui como garantia. Permitir que o seu cliente experimentasse o seu produto sem o medo de estar perdendo dinheiro. É uma forma de gerar confiança. Empatia. Mostrou ao cliente que você entende o lado dele e que você está do lado dele, independente da objeção. Novidade. Destaque que o seu produto é algo novo no mercado e os benefícios do fato de estar à frente do seu tempo. Além desses, gatilhos como o da prova social ou da autoridade também ajudam muito a fazer com que o seu cliente acredite no seu produto. Por isso mesmo, o marketing de conteúdo pode ser muito útil, tanto para ganhar autoridade por meio do crescimento da sua audiência, quanto por conseguir provas sociais por meio de feedback recolhido através dos seus conteúdos gratuitos. Assim, você pode oferecer aos seus potenciais clientes uma base de feedback de pessoas que amaram o seu produto, transmitindo a sua autoridade e quebrando essa objeção de desconfiança em relação ao benefício do seu produto. Mas ainda há uma terceira lei de quebra de objeção que pode mudar completamente o seu game na hora de vender o seu produto. Objeção 3. No concorrente é mais barato. Mostre a sua PUV. PUV é a sigla para Proposta Única de Valor. E ela será o seu principal diferencial, que mostra por que o seu produto vale mais do que o dos seus concorrentes. Pensa comigo. Se você ouve um comercial falando sobre um carro econômico, com alta tecnologia, bancos muito confortáveis e com um motor muito potente, existe uma grande variedade de carros que podem passar pela sua cabeça. Mas se um comercial falar de um carro cumprido, com espaço para 20 pessoas e um motorista particular, provavelmente você vai pensar numa limusine. Isso é uma proposta única de valor. Se o cliente quer alugar um carro para fazer uma festa com 20 pessoas dentro do carro, além de um motorista particular, ele não pode reclamar do preço do Palio ser mais barato, nem mesmo de uma Ferrari, porque nenhum desses dois carros oferece a ele o que apenas uma limusine oferece. E esse é o principal argumento de vendas para quebrar uma objeção relacionada ao preço de um concorrente, a sua PUV ou o seu diferencial. Existe uma série de gatilhos que vão te ajudar a construir esse diferencial, como exclusividade. Quanto mais exclusivo for o seu produto, quanto mais personalizado, mais o seu cliente vai gostar e maior será o valor dele na percepção do seu cliente. E é por isso que trabalhos artesanais costumam valer muito mais do que produtos industrializados. Curiosidade. Quando você olha para uma propaganda com fique irresistível com um par de meias, no mínimo você vai ficar curioso para saber que raios de par de meias são esses, pois você nunca viu uma meia com essa proposta. Simplicidade. O seu diferencial não precisa ser extremamente sofisticado. Ele só precisa ser único, como mil músicas no seu bolso. Objeção 4. Precisa pensar a respeito. Acelerar a decisão do cliente. Claro que você não vai fazer isso sem a devida sutileza. Você não deve passar a impressão de que está impaciente, mas mostrar zelo pelo cliente, oferecendo atenção aos seus problemas. O objetivo principal nesse ponto é não deixar nenhuma dúvida para depois. Se ele disser Preciso pensar a respeito, você pode perguntar sobre qual ponto específico. Talvez eu possa te ajudar. Alguns gatilhos também podem ser utilizados aqui como. Urgência. Se você deixar claro desde o início que a sua oferta é por tempo limitado, você vai ajudar a evitar esse tipo de objeção. Reciprocidade. Você não pensa muito quando você retribui um favor que foi feito a você. Então, quando mais você entregar valor, mais pessoas estarão dispostas a contribuir com a sua proposta. De todas as leis, a mais importante é a quinta. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você recebe conteúdos como esse. Objeção 5. Nem vi a sua oferta. Lei 5. Chame a atenção. Enquanto você fizer o que está todo mundo fazendo, você não vai ser visto. O ativo mais valioso dos tempos atuais é a atenção. Se você consegue chamar a atenção das pessoas, o resto fica muito mais fácil. É por isso que a Coca-Cola e a Samsung gastam bilhões de dólares todos os anos em publicidade. Só em 2020, a Coca-Cola gastou cerca de 2.77 bilhões de dólares. Em 2021, a Amazon gastou cerca de 16.9 bilhões de dólares em publicidade. Conquistar o imaginário público é uma das maiores estratégias para engajar uma marca e vender muito mais produtos. Por isso mesmo, você precisa investir tempo e dinheiro trabalhando na identidade da sua marca. Existem ótimas formas de chamar a atenção do seu público usando gatilhos como o da polêmica. Se envolver com algum assunto que esteja em alta é uma forma de aproveitar o nível de atenção que está sendo dado para aquele assunto e ganhar audiência. Inimigo comum. Deixar claro contra o que você está lutando é uma forma de chamar a atenção das pessoas que se identificam com a sua causa. E o storytelling. Criar uma jornada do herói para a sua marca é uma forma de fazer com que as pessoas lembrem do seu produto com mais facilidade. Você provavelmente não lembra do que você viu no jornal ontem mas provavelmente você lembra de uma história de um filme que você assistiu há 5 anos atrás. Então, lembre-se sempre. Lei 1. Mostre o valor da sua oferta antes de falar de preço. Lei 2. Garanta o benefício do seu produto. Lei 3. Mostre a sua PUV, proposta única de valor. Lei 4. Acelere a decisão do cliente. Lei 5. Chame a atenção. Me diz aí, agora você se sente mais preparado para ir para a linha de frente de vendas e vender como nunca? Deixa nos comentários qual é a sua principal dificuldade. E não se esquece de se inscrever no canal da Growth Machine. Bora para o topo.